Esse é o PCdoB, sempre do teu lado. E aí, beleza? É Manuela! Eu realizei o sonho de entrar na universidade graças ao ProUni. E eu voto na Manuela porque ela defende esse projeto. Investir em educação é investir no futuro. Com Lula, criamos o ProUni e o ReUni, que ampliaram as vagas nas universidades e escolas técnicas em todo o Rio Grande. Vem com a gente! Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.